A CIDADE NO BRASIL Oi! Meu nome é Ricardo Watterson. Eu vim procurar emprego. Boa tarde, Sr. Watterson. Este é seu contrato, por favor. Assim, aqui, aqui e aqui. Seu canhoto rosa. E o que significa? As suas sete horas e cinquenta minutos de atraso. Está despedido. Tá. Obrigado pela gentileza. Tchau. Etapa quatro das cinco etapas do programa. Onde irão aprender que o maior inimigo para um guerreiro da felicidade é... A inibição. Ai, pequeno mestre. Destruam esse sentimento negativo. De novo. Ai. De novo. De novo. Não. De novo. Anda logo. Destrua suas inibições. Estou tentando. Não se preocupe, amigão. Eu ajudo você. Tchau. 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 Inibições. Tchau. Tchau. Conseguimos, senhor pequeno. Tchau. 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 Tchau.